Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor biólogo Alex Anderson. Hoje eu trago para vocês mais uma correção de PET variativo ou PET 8 ou PET final do oitavo ano de ciência, semana 1 à semana 4. Então, né, gente, antes de começar a correção, se inscreva aí no canal, conto com a inscrição de vocês. É muito importante a inscrição de vocês no canal, por crescimento do canal. Então, se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve agora. Ative o sininho, né, gente? Depois eu vou fazer todas as correções, né, de PET variativo do oitavo ano. Vocês serão notificados. Deixe o like aí no vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, né, porque tem muita gente do oitavo ano que está precisando ver o vídeo e o vídeo ainda não chegou neles. Então, vamos lá para o que nos interessa, né, para a correção. Então, unidade temática da vida e evolução, Terra e Universo. 1. Analise a figura e leis afirmativas sobre o sistema respiratório. 1. A respiração é fundamental para a vida humana, sendo responsável pela troca dos gases de oxigênio, O2. E de óxido de carbono, CO2, do organismo, o meio ambiente. Perfeito, né, gente? 2. A traqueia é representada pelo número 5. Então, está dizendo que isso aqui é representada pela traqueia, né, gente? É um tubo formado por cartilagem de alinas e formado de ser, logo depois da laringe. 3. A relação do pulmão, 7, com o COVID-19 é muito ampla, pois dependendo da gravidade, o vírus cumpremete o funcionamento dos pulmões, podendo causar uma infecção respiratória aguda grave. Então, né, gente? Já viu aí que a resposta vai ser a B, já viu que a 1 e a 3 estão corretas, né, e a 2 estão erradas, então, não precisa nem mais... Já pode pular a 4 já, né, mas a 4 também tem correta. 2. O sistema digestório humano é formado por um tubo alimentar, né? Aquele canal alimentar também chamado. Comunica com várias glândulas anexas, né, que é, por exemplo, fígado, né, pâncreas, que liberam dentro dele enzimas essenciais para o processo de digestão. Nomei os órgãos e as glândulas anexas do sistema digestório conforme a esquina baixa. E aqui está o nome da estrutura de A até J. Então, é só ver que A dizia o nome, B dizia o nome. Vamos lá. A é boca, B é glândulas salivares, C é faringe, D é esôfago, E é estômago, F é fígado, G é pâncreas, tá, gente? Aqui é bem pequenininho. H, intestino delgado. E o intestino grosso. E o último J, né, é o ânus. 3. O sistema inscritor é responsável pela filtração do sangue nos rins com a finalidade de retirar impureza do organismo e substâncias em excesso que serão eliminadas por meio da urina. Sobre o funcionamento dos néfros, responda. Então, a correta é a B, água filtrada nos néfros é reabsorvida e maior ou menor quantidade pelos tubos renais, de acordo com a necessidade do organismo, sobre a influência do hormônio ADH. 4. O cladograma ao lado, figura 5, resume os principais passos de evolução das plantas, considerando as letras como novidades evolutivas, apomorfias, considera-se afirmativas abaixo. Então, ó, aqui tem briópeta, pteridópeta, gímenosperma e angiosperma. Aí que está a novidade evolutiva A, a característica B e C. Por exemplo, a C. É uma característica que só tem aqui, ó, nas angiospermas, e assim vai. 1. A novidade representada pela letra A corresponde à semente. E pela letra C, a flores e frutos. Então, né gente, A não é até errada, porque a semente surge aqui na B. E flores e frutos na angiosperma está certíssima, né? As angiospermas têm flores e frutos. Então, a 1 está errada, graças à letra A, né? 2. Nos grupos abaixo do caráter representado pela letra C, não ocorre semente. Se na B ocorre semente, né? Então, é óbvio, né? Que já está errado isso daqui. Então, a 1 e a 2 já estão erradas. 3. Todos os grupos acima do caráter representado pela letra A apresentam tecido de fúrgula de C? Perfeito, né? A única que não apresenta é as brióptas. As brióptas não possuem, né? Resíduo com flores de C, porque a chileme florela. Então, já matou a charada, né? Só pode ser a D. 3, 4 e 5. Então, 3, 4 e 5 estão corretas. A resposta é da 4D. 5. A figura mostra o esquema de um cladograma onde nos círculos estão representados alguns grupos de animais invertebrados, enquanto que nos retângulos, características que surgiram durante o processo evolutivo. O retângulo 3, 4 e 6 apresentam, né? Representam, respectivamente, o aparecimento das características. Só vê aqui, ó. Então, a resposta vai ser, né? AB. Então, o 3 vai ser tecido verdadeiro. O 4 vai ser presença de células urticantes, os clandários, né? E o 6, né? O ex-esqueleto retinoso, né, gente? Que vai ser o ex-esqueleto, né? O ex-esqueleto, os atropos, né? Então, a resposta vai ser a B da 5. 6. Leia as informações abaixo e responda as perguntas que se seguem. Hoje, quarta-feira, 11 de novembro de 2020, Marliéria, Minas Gerais, sol o dia todo sem nuvens no céu. Noites de tempo aberto, ainda sem nuvens. Manhã, tarde, noite. 31 graus máxima e 19 graus a mínima. Os climas de altitude apresentam características térmicas e de precipitação que são impostas pela altitude, correspondendo ao agravamento das condições climáticas das áreas envolventes. No verão, as temperaturas raramente ultrapassam a integral Celsius. O inverno é relativamente frio e a amplitude térmica anual não é muito elevada. A dinâmica atmosférica é basicamente controlada pela célula de alta pressão subtropical do Atlântico Sul. A informação 1 refere-se a tempo e a 2, a clima. Sintem as diferenças entre esses dois termos, muito utilizadas nas previsões meteorológicas. Então, o tempo se refere às condições atmosféricas registradas em um período de tempo curto. Já o clima, por outro lado, é um panorama mais prolongado e completo dos padrões de tempo. Então, é isso, gente. É um nosso final de correção de PET avaliativo do oitavo ano de ciências, semana 1 a 4. Se gostou ou não gostou, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, também comente. Gente, é importante que você se inscreva no canal e olhe aí na tela, playlist com todas as correções de PET avaliativo do oitavo ano. Toda, gente. Então, não deixe de fazer a sua correção. Vai lá agora e acesse o playlist. Bons estudos. E aí